MC Nenê na área, então fight! Ó, tava pronto pra ir pro bailão E a novinha chegou nas ideias Tava pronto pra ir pro bailão E a novinha chegou nas ideias Caralho, ela viu minha mó que chegou chegando Tacando a bunda Caralho, ela viu minha mó que chegou chegando Tacando a bunda Caralho, já dá pra dizer que essa mina é mó interesseira Caralho, já dá pra dizer Que essa mina é mó interesseira Então sobe na garupa Que eu vou te levar na minha rapida Então sobe no garoto que eu vou te levar na minha rabinha É só ficar esperta porque eu sou perigoso É só ficar esperta porque eu sou perigoso Se os canavinhos atrás é só nós no teu louco Se os canavinhos atrás é só nós no teu louco Chegou o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nave pra partir pro bailão E depois vou sarrar nela nessa puta com tesão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha uma setada, ganha uma setada Ganha uma setada na tcheca dançada Ganha uma setada, ganha uma setada na tcheca dançada Tava pronto pra ir pro bailão, e a novinha chegou nas ideias Caralho, ela viu minha moto, chegou chegando, tacando a bunda Caralho, ela viu minha moto, chegou chegando, tacando a bunda Caralho, já dá pra dizer, que essa mina é mó interesseira Caralho, já dá pra dizer, que essa mina é mó interesseira Então sobe na garupa, que eu vou te levar na minha rabunda Então sobe na garota que eu vou te levar na minha rabinha É só ficar esperta porque eu sou perigoso É só ficar esperta porque eu sou perigoso Se os canavinhos atrás é só nós, meteu louco Se os canavinhos atrás é só nós, meteu louco Chegou o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Peguei a minha nave pra partir pro bailão E depois vou sarra nela nessa puta com tesão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada na tcheca deçada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada na tcheca deçada